Bruno de Carvalho regressa ao hospital, ainda luta, sempre com força e fé. Bruno de Carvalho está de volta ao hospital para fazer companhia ao pai, na semana passada. Bruno de Carvalho contou que esteve mais de 65 horas sem dormir para estar a acompanhar o pai no hospital. E esta segunda-feira, dia 16 de janeiro, voltou ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Quem viu o estúdio e ouvia a letra, meu pai, meu pai, da música tens o semba. Do álbum cheguei, percebe. Fé, força e muita união, como sempre tivemos no núcleo duro da família. Tudo vai dar certo, como diz a Liliana, explicou na altura. E na imagem partilhada hoje nas redes sociais acrescentou, nunca desistir. Ainda na luta, sempre com força e fé.